Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os valores do seguro obrigatório DPVAT serão menores a partir de 2017. Publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira, 21 de dezembro, a tabela de preço se mostra reduzida em relação a 2016. Segundo a publicação, fica estabelecida uma taxa de R$ 4,15 para quem optar pelo seguro em cota única. Enquanto isso, aquele que decidir parcelar o DPVAT terá de desembolsar uma taxa de R$ 9,63.